Porque Deus te trouxe aqui Para aliviar o teu sofrimento Ele é o autor da fé Do princípio e do fim De todos os meus momentos Ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer Você me amou E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer Sonho O mundo pode até O mundo pode até O mundo pode até